E aí galera do canal, tranquilos, mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez galera consegui chegar nos mapas, tô fazendo o primeiro mapa aqui com a build, consegui pegar uma ascendência desse treco aqui, não sei direito como é que ela funciona, pelo visto essa aqui você usa no early game, pra você ter um leveling mais rápido, pra você poder correr os atos mais rápido, por causa de você ganhar move speed, se você não tem nada na bota, é excelente né, e aqui eu tô vindo pra esse lado aqui pra ver se eu consigo pegar algumas coisas, tipo isso aqui eu achei bem interessante, mas parece que depois você muda pro outro né, o wildwood lá, um que você consegue alocar charme né, ele parece ser melhor no late game, por enquanto tamo com isso aqui, como vocês tão vendo né, eu tô com a tornado shot, peguei ela galera, só por causa dessa luva aqui, tá, só porque eu consegui pegar essa luva, aí eu troquei pra ver se dava bom, até agora eu tô preferindo lightning arrow, mas, vamos ver né, cadê os rastrinhos azuis? cadê os rastrinhos? tá uma fenda aqui, hein, que que é isso? não é nada não Só a encheção mesmo. Acabou, vambora. Falar que tem um esquema que você fica acho que no Atul 10, só voltando no mapa pra você pegar full da ascendência. Acho que é um trem assim. Mas, sinceramente... ... 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 Volta no mapa e não achou, boys. Ai, fica ali, ó. Tá certo, fica no meio mesmo. Eita, nice. O boys acho que fica aqui, né? Não é. Não sei se é muito droga, né? Eu achei interessante ter um ponto ali que você marca no mapa, né? Os... os boss. Os monstros raros e únicos. Eu achei interessante, pra dizer o mínimo. Alguma coisa deve servir. E é isso, galera. Conseguimos aí, fazer o mapa, né? O mapa é, obviamente, tier 1. Bem fácil. A build até demorou pra fazer ele, né? Você viu que ela ainda tá muito... muito low profile ainda. Mas, já começamos aí a nossa... A parte boa do jogo, né? Já começamos a parte boa do jogo, que a gente fica fazendo... Ah, tem esse aqui. Vou ver se é completo. Nossa, esse set é bonito, hein? Vou ver se é completo pra eu pegar ele. Então, é isso aí, galera. É esse o vídeo, a build. Vou mostrar pra vocês essa bagunça que eu fiz. Não sei nem como é que eu explico isso, velho. Comecei aqui pegando attack speed, né? Por causa da... que eu tava usando toxic rain no começo. Peguei attack speed aqui, pá, tal. Aqui eu peguei status, né? Depois eu subi aqui e peguei coisa de... De... Reserva de mana. Subi mais aqui e peguei dano de elemento. Vim pra cá, peguei essa penetração. Depois peguei essa dos adicional fire. E com essa adicional fire eu mudei pra lightning, né? Dá uma olhada aí no vídeo anterior, quem tiver com dúvida. Que eu explico melhor lá, né? Aqui eu peguei accuracy. Ok, mais elemental damage. Aqui, dano quando o monstro tá mais perto. Um point blank pra dar mais dano quando o monstro tá mais perto. Tem que pegar esse aqui depois que eu esqueci. É. Preguei esse aqui porque eu não iria usar critical chance, né? No começo da árvore. Então, no começo, galera, o que que eu rusho, né? Normalmente. Você rusha até esse ponto aqui. Indo reto aqui, ó. Até esse ponto. Pra dar um pouco de move speed. Aqui você pega status. Esquece o life. Não precisa de life no começo. Depois você sobe aqui, pega essa reserva de mana. Pra quando você ganhar a grace e a hatred. Pra você poder usar as duas. E aqui você parte daqui. Já pegando esse adicional projectiles. E mais adicional projectiles aqui. Aí você muda pra lightning arrow. Depois que você tiver esses dois adicional projectiles. Aí depois pega mais elemental aqui. Depois desce. Pega o point blank aqui. E pega esse daqui. Vai te dar um auxílio muito grande no começo. Certo? Aí depois pra fazer outras coisas. Tipo eu vim aqui. Peguei esse ponto aqui. Peguei mais life aqui embaixo. Eu fui caçando pontos né. Que não sejam de crítico. E que ajudem na build. Obviamente depois eu vou estar resetando tudo. E melhorando a questão de. Physical damage né. E de. Foi nisso. Esse ponto aqui. Ah não tá certo. Aqui mesmo. E de crítico. Então é uma build que ainda tem muito o que fazer nela. Mas. Por hora eu vou ficar só nesse daqui galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E até a próxima. Tamo junto. Tchau. Tchau.